E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos nesse super-herói aí diferente. Rapaz, quem é esse super-herói? E eu digo pra vocês galera, é o Patifeitor. E é bem sério galera, estamos aqui jogando DC Universe. Na verdade esse vídeo vai ser só pra apresentar, eu acho que infelizmente esse é um jogo que não vai perdurar no canal e eu vou explicar o motivo por que durante este vídeo. Mas fiquem aí, é um jogo gratuito para quem é assinante PSN Plus do Playstation 4, né, esse mês. É um jogo MMORPG, acho que sim, pode-se dizer que é um MMORPG, porque eu tenho certeza que é um MMORPG. Não sei se é o RPG, ou seja, tem diversos jogadores jogando neste mesmo universo que eu. E como vocês podem ver, tem ali até uma ferramentinha de chat e tudo mais ali no cantinho. Temos alguns atalhos rápidos e tal. E aí galera, como é que funciona? É um jogo de MMO e tal, baseado em heróis. Ele é live action, ou seja, não é aquele RPG paradão, é um live action tipo... Mano, eu tô apertando o quadrado, ele bate esse golpe, com o triângulo ele faz esse golpe e chubirau, né. O meu herói ele é baseado no Flash, tá galera? E você, quando você vai criar o seu personagem, você pode criar ele do zero ou você pode basear ele em algum herói da DC, né. Eu optei pelo Flash, eu sou muito fã do Flash também. Eu sou mais fã do Batman, mas eu achei que o Batman ia ser muito mainstream. Todo mundo deve criar o Batman, e aí eu optei pelo Flash, né galera? Então como vocês podem ver, eu ativei o poder de velocidade dele, eu posso correr de uma maneira que eu, inclusive, eu grudo na parede, né. E os gráficos do jogo estão bem bonitos, né. Como vocês podem ver, a gente tá em Metrópolis aqui, ó. Tem alguns picos de ação lá embaixo, né. Tá rolando muita coisa. A gente tem um lado de interação com os heróis da DC, né. Eu acabei de fazer uma missão com o Flash. Deixa eu ver se eu apertar Start, se eu pôr no meu jornal, se o Super Homem fala comigo. Eu fiz uma missão também, a primeira missão é com o Super Homem. Deixa eu ver se... Cadê esse? Bem, essa aqui não vai aparecer, né galera. E por que, galera, que eu não vou trazer... O jogo é bem legal, diga de passagem. Acho que foi o primeiro jogo de Playstation 4, assim, que me distraiu de verdade, né. O que o Zona eu gosto bastante. Mas, cara, eu já tô aqui há um bom tempo jogando. Eu peguei nível 6, como vocês podem ver. Tem um sisteminha de level up, né. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, apertando a Options. Aqui embaixo a gente tem várias coisas, né, tipo Inventório. Então, dependendo do objeto que eu coloco, muda o meu personagem, né. Por exemplo, observem o meu personagem ali. Isso aqui eu tenho Shoulder Bladers, né, pros ombros. Se eu equipar esse negócio aqui, ó, percebam que vai ter uma alteração na aparência dele. Viram? Então não só nos stats, mas também na aparência. Eu tenho Plattered Sheen & Knuckles. É o equipamento pra eu que faço Brawling. Olha a mão dele, né. Então vai mudar a mão dele ali, provavelmente. Como vocês podem ver, agora eu tenho outro negócio na mão ali. E o que eu usava tá aqui guardado. Eu tenho para o pé também. Olha a bota dele ali. Eu apertei pra usar. Modifiquei as botas dele. Fiquei mais forte, né. Temos alguns outros objetos aí. Temos itens utilizáveis, tipo poção e tal. Esse aqui é mais uma luva, né. Um negócio pro braço. Enfim, galera. Tem alguns objetos aí bem interessantes. E tem todo esse lado de personalização, né. A gente escolhe aqui. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, Style pra vocês. A gente pode mudar as cores, né. Então minha palheta tá usando isso aqui. Mas vamos dizer que eu cansei do vermelho. Eu quero deixar ele azul. Então a gente deixa, tipo, ele aqui no azulzinho e tal. Com detalhezinho azul, tão vendo? Então tem como fazer toda essa interação aí com o seu personagem. Toda essa personalização. Acho que é o melhor jeito de expressar, né. Então, por exemplo. Ah, eu quero que ele fique azul agora, velho. Então, tipo, dá pra simplesmente deixar ele azulzão. Um azul mais escuro, assim, né. Sei lá, um preto. Olha, dá pra mudar. Dá pra mudar completamente a aparência do personagem. E isso também é bem legal. Você cria, de fato, o seu personagem, né, galera. Então, por exemplo, a gente pode modificar o cabelo, a cara, enfim. Esse tipo de coisa. Aqui embaixo temos todos os elementos de RPG, jornal. Temos aqui a árvore de skills, né. Então temos, por exemplo, os poderes dele. Que poderes que eu posso usar com L2. Aqui eu posso ir o pano, né. O próximo que eu posso usar, por exemplo, é esse aqui. Mas aí tem que ler com calma e tudo mais. Temos aqui, pra vocês verem também, skills, né. Então, os skills com as armas. Essas aqui são todas as armas que seu personagem pode usar. Arco, duas dupla pistola. Isso depende do estilo do personagem. No meu caso é brawling, né. Luta na mão mesmo, na porradaria maluca. Vamos ver, então. Por exemplo, eu posso... Deixa eu ver se eu consigo equipar essa aqui. Não, mas eu consigo equipar, não. Não tenho ponto. Desculpa, galera. Então, temos um esqueminha aí bem legal. Coincidentemente, um cara tá aqui em cima. Ele veio falar comigo. Eu não sei se ele quer um PVP comigo. Tem a opção de jogar PVP ou não. Mas, amigo, eu até queria, juro. Mas eu preciso mostrar pros meus inscritos o canal. Então, adeus, né, galera. Ó, eu tô correndo normal, sem meu poder. Pressionando o analógico. Eu ativo o meu super poder de velocidade. E aí eu posso correr pela cidade de Metrópolis. Eu ainda não sei se tem outras cidades. Eu não sei o nível de interação, né. Você deve estar falando, caramba, Pati. Ficam tantos elementos, né. Por que você não vai trazer esse jogo para o canal? Galera, esse jogo, ele demanda uma assinatura. Talvez eu até assine um mês, assim. Pra você ter acesso a tudo, tá. O jogo, ele me limita bastante. Mas eu tenho a opção de fazer uma assinatura premium pela bagatela de 120 dólares anuais. Né, galera. Uma assinatura de 120 dólares. Eu, nossa, eu sou totalmente em desacordo com esse tipo de método, né. E até dá pra jogar, até dá pra brincar. Mas eu não quero arriscar trazer uma série com elementos incompletos e tudo mais. Se vocês tiverem interesse, a gente pode até criar um personagem. Eu vou mostrar pra vocês como funciona e tal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, por exemplo. Ó, aqui tá rolando uma batalha, né. Então, temos aqui no radarzinho ali alguns pontos verdes. Que são amigos. Temos uma turret aqui me batendo. Mas eu não queria robô. Eu queria, tipo, algum inimigo vivo, né. Deixa eu ver. Ó, temos aqui um inimigo, né. Um Stinger. Então, eu posso, por exemplo, ir pra cima dele. Se eu segurar o quadrado, eu tenho esse golpe, ó. Se eu segurar o LB e o quadrado, eu uso esse ataque. Eu dou um ataque com dano de fogo neles. Com o LB e triângulo, eu posso dar uma onda de ataque neles, né. E causar alguns danos. Vocês viram que chegou um outro herói ali. Totalmente personalizável. Tamanho, galera. Roupas. O jogo, ele te dá essa liberdade, né. Temos aqui mais amigos, ó. E o jogo é essa pegada aqui, ó. Tem o ataque se eu segurar o triângulo também. Tem lockout, né. Lockar a mira no cara. Deixar a mira fixa. Eu gostei da minha escolha do Flash. Eu não vi nenhum outro herói que eu falei. Caraca, aquele ali é mais legal que o Flash. Mas, por enquanto, eu gostei bastante. Ele tem algumas apelaçõezinhas, né. Então, eu tô... Tipo, ó. Esse ataque dele aqui, mano. Se eu pego um contra um com qualquer inimigo, eu ganho. Porque o cara não tem nem tempo de me atacar. Vamos sair daqui de perto. Vocês podem ver que ele precisa pegar no embalo, né. Isso aí é pra deixar, lógico, a batalha equilibrada. Senão, o Flash ia ficar muito overpowered. Eu pensei que eu ia conseguir deixar ele overpowered. Mas, eu não consegui tanto. Beleza, disparei, né, galera. Então, a gente tem a cidade de Metrópolis. A gente tem objetivos, né. Então, como eu mostrei pra vocês, tem o Journal. A gente interage, né. Interage com o Flash, com o Super-Homem. Isso eu já falei. Tem a opção de criar com vários personagens. Enfim, é um jogo muito divertido. Olha os gráficos, né. Que bonito. Então, a gente tem, por exemplo, como colocar numa câmera legal. Assim, ó. E ficar vendo essa corrida do nosso herói aí, né. Tem um sistema de level up legal. Se você tiver uma graninha pra desembolsar, vale a pena. Se não tiver, tá gratuito na PSN Plus. Acho que dá pra matar à vontade. Pra PlayStation 4 apenas, tá, pessoal. E sim, dá pra matar à vontade. Com essa versão gratuita, né. Eu vou só até aqui mostrar. Deixa eu subir num prédio aqui, só pra ficar seguro. E aí eu vou mostrar o sistema de level up pra vocês. De level up não, né. De licença pra vocês. Que, de fato, eu tô falando como se fosse necessário. Não é. Mas é que eu achei que eles cortam muitos elementos, né, galera. Pausando aqui, ó. Você tem, por exemplo, você pode criar a sua liga se você pagar, né. Você pode ver os eventos que você tá. As arenas de PVP e tudo mais. E aqui temos o Marketplace. Os caras devem tá querendo... Ou eles tão ganhando muito, ou eles tão querendo ganhar muito dinheiro. Só que eu, honestamente, eu não sei o resultado disso, né. Mas, beleza. Pra finalizar só esse vídeo, tá, pessoal. Se vocês... O vídeo agora é só mostrar aqui, ó. O Buy Membership. Que são aí, ó. Eu posso acessar todos os DLCs. Formar uma liga. T-chat ilimitado. Dinheiro ilimitado. Não dinheiro ilimitado. Mas, tipo, eu posso acumular dinheiro ilimitado. Posso ter o máximo de inventário. O máximo de banco. O máximo de auction. E o máximo de personagens, né. A partir do momento que eu aperto o X. Ele abre aqui a PSN Store. E aí tem aqui as bagatelas. Um mês, 15 dólares. 3 meses, 40 dólares. Até que dá pra... Nossa, não. Você tá maluco. São 80 contas pra jogar um jogo 3 meses. Você tá maluco. É, sem condições isso aqui. E, galera. Pra baixar o jogo, tive que criar uma conta PSN americana. Na verdade, eu já tinha, né. Mas eu tive que logar com a minha. Eu não tô logado com a minha conta principal brasileira. Estou logado com a americana. O sistema de pagamentos pra PSN americana tá terrível. Tá carérrimo pra gente. Então, isso dificulta mais ainda, né. A conversão do dólar aí tá 2,20. Então, vocês já podem imaginar que é a pior das hipóteses. Uma coisa dessa, né. Acabei de subir aqui mais um castelo. Mais um... Castelo, ó. Mais um prédio. Tem interação dentro dos... Dos... Como é que fala? Dos prédios. Então, tem porta pra entrar. Tem, às vezes, laboratório do inimigo. Não sei o que. Personagens da DC estão praticamente todos aí. E, cara, é um bom jogo. É um bom jogo mesmo. Eu achei bem interessante. Eu acho que do PlayStation 4 aí me surpreendeu. Eu não imaginava que fosse tão divertido. E eu já tô aqui há algumas horas brincando. Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito. Se inscreve no canal. E comentem se vocês querem ver algum esquema. Sei lá, criação de personagens. Se vocês querem que eu explore um pouquinho. Se vocês querem que eu filme uma missão. Eu não sei muito bem o que vocês podem querer. Mas, enfim. Se sintam à vontade aí pra pedir. A gente vai ver o que pode trazer, né, galera. Eu espero que vocês tenham gostado até o momento. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado ao apoio de vocês em todos esses vídeos. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. Dá tchau, Patifeitor. Ah, galera. Pera aí. Eu tenho emote. Deixa eu colocar um emote aqui. Greetings. Deixa eu ver. Manda beijinho. Manda beijinho. É isso aí. Manda um beijinho. Galera, um abraço. Até a próxima. E valeu.